O que que tu achas, arcanjo, de um dumbizão bem pretinho, escurinho, assim, uma hora dessa do sábado? Muito fofo. É, não, a Marte Filos ali é destimida, rapaz. Eu abri agora a tua live. Não, pode abrir que daqui pra pouco tu vai ver o quanto de bala que vai chegar lá, só tô tirando as balas que eu tenho aqui que eu não vou usar. Mas é coisa rápida, Marte Filos, vai distraindo ele aí. Não risca. Não, não. Ah, vai distraindo, vai brincando que nem, vai. Não demora muito não. Não esquenta não, segura esse bicho aí. Não, eu tô mantendo ele na visão aqui que é pra você não perder ele. Isso, isso. No mínimo mantém um rastro dele aí, não precisa de muita coisa não. Não, eu tô vendo aqui, eu tô na visão aqui com ele, é 50 metros, vou manter 50 metros dele. Mantenha, mantenha que você não vai se arrepender. Eu vou falar pra tu, esses bichos aí é difícil, cara. É nada, ele acabou de sair ali, já achou, moço. É muito difícil, é por parecer. É mamão com açúcar. Fala aí, fala aí. É bicho aparecer, cara. Não, mas o filho já achou, cara. Aí, não sei. Sai daí por dentro, que essa é uma caçada séria. Não vai ter espaço pra cachorro, não. Tô aí em alta velocidade, não se assusta, não, quando tu vê eu chegando. Saiu tanto por guento aí, Lu? Não, para com isso, que essa é uma caçada séria. Uma caçada de visão preto, não tem espaço pra erro, não, moço. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou trazer aquele... Ah, eu ia trazer ainda, Marcelo, aquele purguento lá do... Do bagulho lá do... Do farejador. Só pra ele sentar na mira na hora que eu fosse atirar no bidão. Que porra. Eu só quero pedir licença pro doc, pro doc dizer... Derruba a elite com... Com cachorro, com tudo. Eita, moço, tu tá doido. Arcângel, vem ver o bicho, Arcângel. Tô vendo aqui na tua live. Vocês viram, galera da live, olha só. Depois de muito tempo, eu na caçada de ganse e tudo. Companheiro Marte Filhos oferecendo aí um bidão bem escurinho, viu? Fala aí, Marte Filhos, qual foi a emoção de tu ter olhado pro bando e ver um bicho desse, cara? Na verdade, eu só tava querendo fazer uma missão da fêmea, né? Sim. Quando eu vi um bicho escuro, eu fiz... Eu tenho mania de ver todos os animais antes de começar a disparar. Certo. Aí eu vi ele, eu fiz, ó. Deve ser alguma coisa rara aí. Vou perguntar. Mas cê tava preparado pra um pretão desse aí, não? Não. O negócio de preparado pra pretão... Aí cê já pensou... Pra bater o bicho, rosto. Ô, Marte Filhos. Ô, Marte Filhos. Ô, Marte Filhos. É, cê já pensou. Esse macho aqui dá certo, hein, Felipe Filhos. Ô, vou empendurar a cabeça dele na parede lá. Eita, moleque. Tô me atacando. Não. Para com isso. Não, mas ele não. Ele tá ali. Para. Eu vou deixar o último rastro dele ali. Não. Marque o ponto. Mais ou menos o rumo que ele foi. Não precisa nem marcar bem certinho, não. Mais ou menos o rumo. Pode ficar aí que eu te ressuscito e mato tudo que a visão te rei por perto. Pode deixar. Ô, não chega matando os bichão aqui, não. Pode. Vai nele. Ele tá... Vai nele. Rapaz. Tu tem certeza, moço? Não. Vai nele. Ai, 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 ai. Ele tá com os machos em cima lá, Marcelo. Olha lá, ó. Estão pisando nele, Marcelo. Pisoteando ali o companheiro. E ele não quer nem que eu me meta no assunto. Vá no pretão que tá lá na frente. Ixi, vai ser bala aí que tu nem tá esperando. Só preciso mais ou menos avistar esse bicho. Galera, eu já bati alguns, né, alguns desses melânicos e tudo. Mas, de um tempo desse pra cá, Elite comprou uma casa de troféu. E aí, quero empalhar um bicho pra botar a cabeça dele lá. Ele tá próximo de onde eu tô. Ele tá próximo de onde eu tô. Ele tá mais a frente. Rapaz, tem certeza que ele não tá nem atrás? Não, é só pra tirar dúvidas, é só pra esclarecer. Me deixou preocupado. Pensou se eu chego lá e vejo uma coisa? Não, não volte não. Fique aí. Não volte, não volte. Vamos lá, pega esse bicho nós dois. Fica vendo se quando eu chegar aí... Não, esse bicho não se espanta não, calma. Ô, Marte Filhos. Olha, olha, olha. A gente tá falando aí que ele quer pegar tudo, mas ele no pretão aí. No flagra, no flagra os dois ali. Tá vendo, galera? Olha só. Marte Filhos ali se sacrificando por um bisão melânico aí pra nós pendurar a cabeça dele naquela casa lá e mostrar pros meninos, rapaz. Ah, é bonito. Marte Filhos surpreendeu na situação. Mas merece, né? Sabe, dá dia de matar um bisão preto? Com certeza. Olha só. Agora o Elton vai encontrar o Albini e aí nós completamos as casas. Cada um vai ter um lá diferenciado. Ah, não, beleza. É fácil assim agora. É moleza demais. Aí, Marte Filhos, quanto tempo de sala aí? Fala pra ele. 10 minutos, 15 minutos. Viu? Viu? Não, não, não. Se tu negar esse bisão aí, fala pra ele, Marte Filhos. Nós estamos enfeitando a melhor casa da comunidade aí, entendeu? Marcelo tem uma casa lá, ele tem outra. Eu tô juntando um bocado desse bisco pra ficar bonito lá pro pessoal ver. E o Elton tá negando o bisão. Tu já tá pronto com ele. Não, tô não, tô não. Mas não demora lá muita coisa mais não. Tu quer que eu já comece a matar o bisão agora ou pode deixar pra mais tarde? Por mim tá que faz. Por mim tá que faz. Rapaz, não diga um negócio desse. Rapaz, tu tem certeza. Eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar. Talvez eu comece matando o bisão preto, tá bom? É, isso aí. Comece pelo preto. Pode ser? Pode. Tu tá pronto. Não, 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 não. Não é possível um negócio desse não. E se eu morrer, cara? Como é que você vai morrer pro bisão, rapaz? Não, moço. Ele tá marcando só de 115 a 135. Marcelo, primeiro pretinho ou não, Marcelo? Mas, moço... Mas pode matar todos, né? Depois dele pode matar tudo. Ah, então tá bom. Eu vou printar então, tá? Ó lá, um bisão pretinho, negado. Pra vocês aí, ó. Que não viu um pretão daqueles ali, ó. Elite vai trazer um pretinho aí pra vocês. Mas eu prometi a Martefilos marcar as costelas desses bichos. Então nós vamos derrubar pelo menos todos. Martefilos, aguenta um pedaço que eu já te ressuscito. Marra, faz um bisão preto. Mô, dá uma aí, Ana. Calma aí que ela tá mexendo na máquina. Mas, moço, Martefilos é cava bruto. Oxi. Ó lá, ele mudou de lugar, ó. Cês tão vendo? Cês viram que ele tava lá na frente? Galera, galera, ao vivo, moço. Martefilos, eu não vou te contar, não. Mas tinha um bisão em cima de tu, calma. Ih, rapaz. É, tô falando... Não, era macho aqui, ó. Até 710 quilos, ó. Se eu não chegasse, ele tava abusando de tu. Tá. Martefilos, como é que é isso aí? Cê vai deixar isso aí, Martefilos? Eu acho que ele tava fazendo coisa errada. Ó, ó. Não, eu tô falando. Sabe quando o cara tá meio desconfiado? Eu tô falando. Isso aí vai rastra, hein, não. Se não é oaces que é rastinha. Ó, Martefilos. Mas eu atirei bem no pé da orelha dele Pra ele parar com essas coisas Quando você passar por aí, beleza? Dá uma olhada Ó o tamanho do bicho Ó Fica vendo Pega a arma na mão aí Cabra Ó o tamanho desse bicho Que bicho bonito danado Vamos lá galera 849 kg Deu 120 de score Tá visão melânico Bem pretinho Vou registrar aqui o visão do Marte Filo Ele abusou um pouco do Marte Filo Mas ele se manteve firme Do começo ao fim Não teve abuso nenhum Isso não pode Mano é abuso rapaz Um momento de concentração Aqui pro O Marte Filo Deixa eu Eu erguei esse bicho aqui Cara Olha que visão da hora Tá aí pra vocês aí Mais um visão melânico Patrocinado pelo companheiro Marte Filos aí Beleza Valeu Marte Filos Considerações aí Fora as fulerares de cabra Achar um bicho desse É muito bacana Né não? Bacana e facinho Olha aí viu Maravilha cara Show de bola Obrigado pelo presente aí E desculpa a brincadeira Não Não falha Que eu não tenho um dinheiro né Então é melhor Dar pros amigos O macho aí Pros amigos Que é pros amigos Ficarem felizes Olha aí E os meninos Não puder acompanhar Esse sem vergonha Você quer que eu mata Mais algum visão aí Pra Pra isso parar De fulerar com você aí Eu acho que é 100% Não moço Tu não quer uma fêmea 100% não Eu acho É uma fêmea só 100% Ou não é aquela fêmea Da 4570 É só uma 100% mesmo Então tá Vamos lá Vamos lá Que o cabra merece Companheiro Arcandio Considerações De encontrar um bicho Desse na caçada Companheiro Arcandio Muito bacana Hein rapaz Bichão bonito